Olá, meus amigos, muito bom dia. Tudo bem? Tudo na santa paz? A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para você, para mim e para toda a família brasileira, para todo ser humano na face da terra. Está escrito em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus disse essas palavras diante da sepultura de Lázaro. Em seguida, Jesus o ressuscitou. Essas são palavras de esperança, palavras de vida, palavras de paz, palavras que enchem o nosso coração só de coisas boas. Quando a gente olha a Bíblia de uma maneira geral, a gente percebe que ela menciona duas grandes ressurreições. A primeira grande ressurreição ocorrerá por ocasião da volta de Jesus, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A segunda grande ressurreição ocorrerá depois do milênio, como diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. A verdade é que a Bíblia garante a ressurreição. Quando Jesus morreu e depois foi sepultado e em seguida ressuscitou, Jesus estava garantindo a ressurreição de toda a humanidade. Só que um grupo ressuscitará para a vida eterna e o outro grupo para a perdição eterna. A questão aqui é a seguinte, morrer, todos um dia iremos morrer. A questão é, quando a morte chegar, você estará preparado? Quando chegar sua hora final, você estará devidamente pronta ou pronto? Essa é a grande pergunta. E de acordo com a Bíblia, Deus nos convida a nos preparar. Jesus quer que você viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Ou seja, todos os dias deve estar preparado, preparada, em profunda comunhão, andando sempre com Jesus no coração. Dessa maneira, se Jesus voltar e você estiver vivo, você será arrebatado e levado para o céu. Se você estiver morto ou morta, Jesus o ressuscitará e dará a vida eterna. Não é maravilhoso isso? Deus te abençoe. Viva um ótimo dia na presença de Jesus. Amém.